Vamos para mais um jogo de vôleibol aqui no canal Vôlei Brasil, pra você amante do esporte. Aí vem abraço pro saque, a bola já está flutuando. E já vem a Polina, senta o braço pra marcar o primeiro ponto aqui na saída de rede pro SESI. A Dani nem esperou, já foi direto na referência do time, bola pra ela no fundo um ali. De novo, a bola vem um pouco esprevida na rede, mas a Dani Liza é experiente, conseguiu consertar no levantamento. Ela busca agora a entrada, senta o braço, a bola não cai, vem de segunda na largadinha. Tá viva ainda, coloca ele em jogo, no lindo rali pra marcar. Mais um ponto pro SESI, Bauru. A Dani insistindo ali com a norte-americana, na realidade não tinha muito pra quem levantar essa bola, mas foi bem, né, conseguiu manter sem o erro. Tem a bola do sete agora, Dani Liza caprichando no levantamento, buscando a entrada de rede, pra fechar em 25 a 13. Vitória tranquila do SESI, não tomou conhecimento, é mais uma parada dura pro Valinhos, que não se encontrou ainda na Superliga, Andréia. Aí complicou, hein? Hizamatsu, isso. Hizamatsu, Springs. Atual time da Fabiana, tá aí. Então as duas jogaram juntas. E o recorde foi quebrado, esse recorde da Polina era de 2015, e foi quebrado só esse ano pela Kulung. É. A Andréia que já chegou perto disso, né, Andréia? Já chegou ali o quê? Na casa dos 50 ou não? Na casa dos 24, talvez. Aí, olha essa bola de meio, não caiu, o rali é bom. Levantamento da Mariana na largadinha da Mesquita. Ela volta de graça pra quadra do Valinhos, de novo a Mesquita senta o braço. Essa vai no volta mais. Essa é pra retomar confiança do Valinhos, que abre dois de diferença. Ótimo contra-ataque do Valinhos. A gente viu uma defesa da Vivian ali, numa bola difícil da Valkyria. 23º ponto do Bauru, que vem se caminhando pra mais uma vitória tranquila neste segundo set. O saque da Tiffany, levantamento da Mariana. Bola rápida de meio, não cai. Deu boa defesa, foi buscar, rali interessante, na largadinha. 24º ponto. Tengo set point, a equipe do Bauru. É uma empurrada que ela dá, né? Mas é de cima pra baixo ali, é muito difícil de pegar. Ela tem que estar mais esperta que a Mesquita. Lá vem a Tiffany. Em cima da Evelyn. Bola de meio, na largadinha da Vivian. Não cai, de novo a Vivian. Só coloca em jogo, mas aí a recepção foi complicada. Vai voltar de graça, ficou no lucro agora a equipe do Valinhos. Pra não se entregar, pra continuar vivo. Veio a Mesquita. Encarou o corredor. Só que a arbitragem pega o ponto. É antena, bateu na antena. Ela veio tão bem no corredor ali que acabou tocando na antena. Uma pena, foi muito bem batida. Não deu sorte nessa, realmente. Encarou todo o corredor, foi na paralela, mas ela toca na antena. E a arbitragem atenta no lance. Confirma. É jogo válido antecipado da décima rodada da Superliga Feminina de Vôlei. De novo buscando a Tiffany. Vamos ver nessa. Nem com muita força ela precisou. Apenas no jeito, na experiência. Buscou o fundo da quadra, tirou bem do bloqueio. Encarou ali o corredor, na linha da paralela. E agora o erro na recepção. Esse do Valinhos. Décimo quinto ponto. E a Ani. Uma das jogadoras que vem chamando a responsabilidade para a equipe da casa nesse set. Aí isso para o saque. Bom saque. Aniniza o levantamento. Pode acabar o jogo. A largadinha. A bola não cai. Está viva ainda para a quadra do Valinhos. Veio a Fran. Ficou no bloqueio. Para fechar o jogo. Estava lá a Valquíria para confirmar o vigésimo quinto ponto do SESI. Que vence de maneira muito tranquila. É a comemoração até mais discreta. Vence por 3, 7 a 0. Não encontrou dificuldade nenhuma para vencer essa jovem equipe do Valinhos. E o SESI foi lá. Fez a lição de casa. Andréia. E o SESI foi lá.